Música Olá pessoas brilhosas e malemolentes, welcome back to meu, o seu nosso channel Para um novo cenário, né? E de volta a nossa playlist gringa Você tava com saudade da nossa playlist gringa, então se você tava já deixa o like com a brilhosidade E hoje eu trago um item em especial que muitas pessoas pediram E óbvio, né? Se é fedorento, se é silicon mix, ele vem aqui pro canal E hoje eu vos trago um dos mais fedorentos de todos, que é o silicon mix, proteína da perla Então se você gosta da nossa playlist gringa, se você quer deixar sugestão aqui embaixo para os próximos episódios Deixa o like com a brilhosidade, coloca as suas sugestões E esse proteína da pérola, que dá pérola, proteína de pérola Pérola me lembra a perla E perla me lembra quem? Voltando à resenha Essa proteína da perla, ou da pérola aqui Quem me enviou foi a loja Pink Cosmetics Então vou deixar aqui embaixo o link da loja Se você tiver interesse para você comprar esse produto aqui E reza a lenda de que esse aqui é um dos melhores do silicon mix O silicon mix ele fez muito sucesso Muitas youtubers famosas usavam o silicon mix E assim gente, eu fiquei assim um pouco chateada com o cheiro do primeiro silicon mix que eu testei Que foi aquele silicon mix tradicional Porque todo mundo falava tão bem do silicon mix Era Deus na terra e o silicon mix no céu Não, era o contrário Deus no céu e o silicon mix na terra E tudo era o silicon mix E quando eu testei a primeira versão do silicon mix A versão tradicional eu odiei Aí falaram assim pra mim Não Carol, a versão melhor é a de bambu Aí eu comprei, eu achei fedorento E tem um mosquito aqui, que coisa? Não dá pra esse mosquito ficar aqui não E aí a versão que eu mais gostei do silicon mix realmente foi a de argam E agora faço o teste para tu Da proteína da pérola Muitas pessoas falam também que Ah, negócio de proteína da pérola Carol, isso é mentira Isso não serve pra fazer nada no nosso cabelo Porque a pérola, ela não contém nada de hidratação bom Tudo, teve uma época que tudo eram ativos de pérola Era sei lá o que, do creme facial com ativo de pérola Todos os cremes para rugas, estrias e cabelo Tudo teve uma época que era pérola E a pérola, ela é um negócio interessante, né O pó da pérola, o extrato da pérola É muito interessante porque ele contém 17 aminoácidos E ele ainda contém minerais essenciais em sua fórmula Então no cabelo, essa proteína, rezam aí a lenda Que olha, ele não consegue adentrar nas fibras Eu não tenho como comprovar isso pra vocês Mas tudo aí que contém esses minerais Geralmente são produtos que trazem muito brilho ao cabelo Então a proteína da pérola, ela fala aqui Que ela é um tratamento capilar fortificante É Simba Um Pearl Extract Enriched Ai Simba, não me arranha não E aqui fala Que é o tratamento capilar fortificante proteína de pérola Repara, nutre o cabelo e lhe brinda o brilho La vitalidad, la suavidad Que necessita para lucir sano e perfecto liso Então traduzindo pra vocês no meu, né, carteliano maravilhoso Ele repara, ele nutre o cabelo e ele dá muito brilho E fortalece também Aqui ele fala que ele contém o extrato da pérola Que é um produto marinho natural Que rejuvenesce e fortifica o cabelo E que dá um lust finish Aquela finalização de lustre, de cabelo lustroso Da brilhosidade que a gente ama Um cabelo resistente, evitando o frizz Então a proteína da pérola Ela é uma máscara não liberada para as técnicas No e low pool Ela contém, é todos os silicone mix Eles contém o óleo mineral em sua fórmula E aqui ele fala que você deixa apenas 3 minutinhos O interessante é que É engraçado, não sei se vocês têm essa impressão Toda vez que eu vejo os potes do silicone mix Parece que estava guardado há 500 anos, né Não parece? Mas parece que é um negócio antigo Um negócio que já tá muito antigo Eu não sei o que essa marca faz essas embalagens assim Mas enfim, né, o produto está dentro da validade A proteína da pérola, ela tem uma cor assim Bem azulada Ele é um creme até bem consistente Porém quando você passa no cabelo Que você enluva no cabelo O cabelo puxa muito produto com facilidade Tá? Isso pra qualquer silicone mix O cheiro, gente É um cheiro de talco de velha Como diz o Denison É um cheiro de talco de velha assim, horroroso Mas eu vou falar pra vocês Que esse silicone mix aqui Junto com o silicone mix de argã Foram os que me deram o melhor resultado Então o silicone mix da pérola Ele tem um cheiro de talco assim, horroroso Talvez um dos que mais fedem Mas no meu cabelo ele não fedeu tanto, né Outros fixaram com muita facilidade Acho que por conta mesmo que o meu cabelo tá desforoso Por conta da descoloração, né Então eu acho que o cheiro vai embora com mais facilidade Então o cheiro foi embora com muita facilidade But O efeito no cabelo ficou Olha como esse cabelo tá bonito Olha como esse cabelo tá brilhoso Não tem nenhum frizz aqui pra cima, gente É um brilho que é realmente um escândalo E é um cabelo desbotado É um cabelo que tá descolorido Mas eu senti realmente um efeito muito legal Eu senti um pouquinho sim de reconstrução O meu cabelo aqui, bem aqui embaixo Ele tá assim, bem reconstruído Eu senti um quezinho mesmo de reconstrução Sendo que quando eu olho a fórmula Que ele tem queratina Realmente o que ele tem de ativos É exatamente a tal da proteína e da pérola, né Então vai que a proteína da pérola Dá esse efeito mesmo de reconstrução Eu senti um pouquinho de reconstrução Mas eu senti bastante hidratação Ficou um cabelo muito brilhoso Um cabelo muito leve Muito fácil de manusear Assim, totalmente desmaiado Foi um efeito que eu gostei muito E encorpou o cabelo Então o cheiro Graças a Deus, obrigado, Senhor da misericórdia Não ficou no meu cabelo Eu lavei já algumas vezes Já fiz alguns testes com proteína da pérola Ele fede mais aqui na embalagem mesmo Aqui ele... Ele fede muito A cor dele obviamente não mancha cabelo, tá? Porque quando você inuva Ele vai ficando branco É um produto assim que realmente Eu gostei Junto com o do óleo de argã Um dos meus favoritos Olha só Quem diria em silicone mix? Pois é Tem que o God Describe Que o cheiro não ficou no cabelo E só os benefícios ficaram E se o seu cabelo Ele não tá tão poroso Igual o meu assim E ele reter um pouco desse cheiro Você pode depois passar um óleozinho Ou um finalizador Pra você amenizar esse cheiro aí Tem muitas pessoas que fazem cronogramas ainda Hoje a base de silicone mix E que não deixam o silicone mix morrer E falta eu trazer o clássico aqui pro canal, né? E falta eu trazer também o de bambu Que teve uns efeitos muito bons no meu cabelo Só que o de bambu fede muito Eu não conseguia ficar com o de bambu no cabelo Mas quem diria Quem aí faz cronograma E gostaria de colocar o proteína da pérola Pode colocar numa hidro reconstrução Tanto na hidratação quanto na reconstrução Vai atender muito bem as necessidades do seu cabelo Então gostei muito, muito do resultado Tem lá na Pink Cosméticos Se você já testou esse produto Se você gostou Se você é uma das pessoas que gosta desse cheiro atalcado Fedorendo Que tem o silicone mix Deixa aqui embaixo o like Se você usou também e gostou Deixa aqui embaixo também o seu like E deixa sugestões aí Para as nossas próximas playlists gringas, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Fiquem com Deus, beijo E até o próximo vídeo Tchau